Música Eu vou abrir então a discussão. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Jonas, professor de Química. Vou tentar não me alongar, como eu me alonguei na minha apresentação. Mas foram tantas reflexões aí, e com todo respeito, são tantas angústias, porque são tantos números, o que me parece, demonstra, sim, uma urgência, uma falência no sistema educacional, que o que fazer, já estamos provavelmente 20 anos atrasados, mas nós estamos começando, não é? Então, eu fiz algumas ponderações aqui comigo mesmo, e eu vou querer usar a mim mesmo como exemplo para que a gente possa pensar na formação de professores. Eu sou formado em um dos melhores institutos de química da América do Sul, Instituto de Química de Araraquara. Os meus professores eram todos doutorados, todos doutores, na verdade, de 20, 25 anos de carreira. E eu vou lhes garantir, se vocês deram a prova para mim de primeiro ano de inserção da universidade, eu não consigo mais resolver essa prova. O que aconteceu comigo? O que está acontecendo com a formação dos professores vindo da universidade? O que está acontecendo com esses formandos quando eles vão lecionar? Então, será que nós não temos que projetar metodologias ou formas de formações diferenciadas sem perder a qualidade no ensino superior? Porque eu não posso cobrar do meu aluno que ele esqueça uma questão de um bimestre para o outro, sendo que o professor dele já não mais consegue fazer uma avaliação na qual ele foi, teoricamente, muito bem formado. A outra questão é em relação às tiques. Eu me recordo, e alguns aqui não são tão novos quanto eu, quando eu brincava de pitifal no Atari, aquele joguinho tão tradicional. Hoje, esses meninos estão com Xbox. Então, propor um ensino de experimentos em laboratório virtual tem que ser muito, mas muito bom, porque esses meninos, e eu uso aqui a palavra bem pontual que o professor Júlio fez, que foi you can, e os meninos dizem, de acordo com a sociedade dos poetas mortos, carpe diem, o que nós vamos fazer? Então, dentro daquilo que foi abordado com os professores, e eu vou insistir porque, não porque algumas escolas estão trazendo, mas quando a gente fala de normas de convivência, quando a gente fala de... são as normas e são os contratos didáticos, é justamente para que você traga o teu aluno desse mundo virtual, no qual nós não conseguimos competir, na prática e na teoria. Ainda bem, vou fazer um elogio aqui, não ao governador, mas à forma como foi colocada, que é o não uso dos celulares em sala de aula. Se isso for permitido aqui em São Paulo, esqueça a professora e sua formação, nós não conseguiremos fazer mais nada. Então, o grande desafio é, se nós estamos com um problema de ciência e tecnologia, que eu acho que a preocupação vai, além da formação do professor, como é que um país pode pensar em crescimento, em desenvolvimento tecnológico, se nós temos aqueles números demonstrando claramente que nós estamos falidos, que os professores não querem lecionar. Os que saem e são convidados para fazer mestrado, por exemplo, eles não voltam. Então, é uma questão salarial, não é isso? Você não tem estímulo para esse rapaz ficar em sala de aula mais. Então, volto a mim novamente para fechar a minha fala. Dos meus 30 colegas de sala de aula, que eu sei que acontece ainda na universidade, porque os meus alunos estão na universidade, de cada 30, 3 apenas querem lecionar, na rede pública ou particular. Os demais vão para o mestrado e para o doutorado. Então, temos que repensar os próprios departamentos que estão, de alguma forma, incentivando ou cooptando esses alunos a prosseguir na pesquisa. Como que, num curso de licenciatura, eu tenho que pensar simplesmente, prioritariamente, na pesquisa, e não na devolutiva para o ensino médio. Essa é a complexidade que eu gostaria que a mesa, de alguma forma, respondesse. Por gentileza. Boa tarde. Vou fazer uma questão muito mais simples do que a que você colocou, porque ainda não estou nesse nível de complexidade. Eu sinto muito. Seu nome? É Marília. Eu fiquei curiosa, na apresentação do professor Maurício, para saber o que aconteceu entre 2010 e 2011, que no seu gráfico tem uma elevação para todas as áreas. Só isso. Oi, eu sou Maria Cristina, professora de Física. Quando a gente olha a realidade que a gente tem da quantidade de pessoas que não vão para a educação e são formadas para isso, e o contraponto, quantas pessoas que nós temos que não são formadas para a área da educação que vêm trabalhar na educação, o que tem causado isso? Será que nós, da educação, estamos aceitando profissionais formados em qualquer área? O que leva a isso? Bem, eu vou começar respondendo a pergunta da Maria sobre aquela subida no gráfico. Eu confesso que eu fiquei olhando para aquilo muito tempo, eu cheguei nesses dados muito recentemente, e a única coisa que eu consigo imaginar é que isso é, de alguma forma, efeito de algum processo de licenciatura em exercício. Agora, eu confesso que eu virei meu cérebro do avesso procurando lembrar se houve algum grande plano desse que pudesse ter culminado nessa transição de 2010 para 2011, ou uma outra coisa que pode ser também que eu não consegui encontrar no site é que tenha sido algum tipo de modificação no processo de coleta. Mas eu não acredito nisso, porque os valores totais se mantiveram uniformes, o total de pessoas formadas. Então, eu acredito que foi algum processo de formação em classe que deu esse salto. Eu não sei exatamente em qual programa, mas o curioso é que são programas de licenciatura em física, química e biologia que deram esse salto. Então, eu realmente não sei a resposta exata para isso. Nem exata, nem aproximada, porque eu não consegui encontrar. Na verdade, eu fiquei demorando para dormir hoje, porque quando eu olhei, disse alguém para me perguntar isso e eu não sei a resposta. A Maria Cristina fez uma outra questão, que é um pouco em cima do problema de ingresso na carreira docente, principalmente ingresso na carreira docente pública. Eu acho que... Não é que nós não saibamos escolher. Eu acho que a gente esquece que nós passamos por um processo de democratização enorme do ensino. Por exemplo, todo mundo fala muito bem do processo de ensino algumas décadas atrás, mas, quando você vai olhar o número de participantes que tinha nisso, ele é ridículo. Outro dia eu fui olhar a década de 60, porque foi quando eu entrei, comecei a entrar na área de ensino, e fui ver como é que era a formação das pessoas na década de 60. É uma coisa impressionante, porque 10% chegava ao final do... Se não me engano, era 10% que chegava até o ginásio e não saía do ginásio. Ou seja, hoje isso equivale ao segundo ciclo. Então, o que acontece é que nós fizemos um processo imenso de democratização do ensino sem uma contrapartida de planejamento financeiro e de planejamento estatal adequada, em qualquer instância, em qualquer nível. E aí, o que isso acontece? Acontece que você tem uma demanda por professores, você faz os concursos e você vai chamar as pessoas para classificação. e você vai pegar as melhores pessoas que você pode pegar pelo que você paga e pela oferta de trabalho que você faz. Então, eu acho que... Me preocupa quando você diz, quando qualquer pessoa diz que estamos pegando gente muito fraca. Não. A gente está pegando as melhores pessoas que tem para trabalhar nessa área. Elas podem até não parecer suficientemente boas. E é nesse ponto que eu acredito que você tem que melhorar a capacidade intrínseca que essas pessoas têm através de formação continuada. Quando você vê que dentro dos Estados Unidos se planeja a formação continuada para professores e se espera que a formação inicial seja melhor, aqui mais ainda. Então, eu acho que esse é um outro ponto fundamental. Primeiro que a gente trabalha com o que tem de melhor. Não é melhor por quê? Por causa das condições salariais e das condições de trabalho. Mas espero ter respondido. Não dou conta de responder tudo, mas, enfim, alguma coisa acho que a gente pode ajudar a clarear. Então, foi uma questão colocada pelo colega, com o nome do professor primeiro, o Jonas, que você colocou sobre a questão das TICs. E, para mim, hoje está muito claro que, quando a gente fizer a opção por algum software, por algum applet, por alguma introdução de... A gente não está mexendo com entretenimento. Mesmo que eu tenha, por alguma razão, ou porque é mais adequado eu fazer uma filmagem, ou eu colocar uma simulação, etc., não há como competir. Aquilo não é um jogo. Porque aquilo que a gente vai oferecer através de um applet, de um simulador, é muito chato do ponto de vista de entretenimento. É bobo. O menino, em dois minutos, em menos, um segundo, ele descobre o que dá para mexer, ele mexe e perdeu a graça. Até porque os jogos que são, dentro da lógica do entretenimento, eles, sim, são preparados para isso. Entretanto, no contexto do que a gente precisa, que é utilizar ou o experimento real, ou o experimento virtual, ou os dois, como uma forma de colocar em xeque conceitos que o aluno traz, quer dizer, dentro de uma outra perspectiva, isso pode ser feito. Eu vi uma coisa muito simples. O experimento é bobo. É um pêndulo oscilando e ele foi filmado. Então, o aluno filmou o pêndulo oscilando e, obviamente, na condição ideal, o pêndulo continuaria indefinidamente com aquela amplitude de movimento. Mas, na realidade, o que acontece? Ele vai diminuindo e vai amortecendo. Então, ele filmou. O aluno dividiu a tela. Do lado da tela, ele colocava a fórmula que explica esse amortecimento, mas na condição ideal. F é igual a menos kx, que é a lei de Hooke. Coloca ela ali. E desafia o aluno a encontrar a fórmula matemática que vai fazer com que esse, que é o virtual, passe... Vou ter que soltar o microfone. Esse aqui está assim. Está bom. Esse aqui está assim, diminuindo. Ele tem que fazer com que o virtual vá junto com esse aqui. Então, ele tem que encontrar o modelo matemático, aí ele vai. Não dá, não dá. Eu vi os meninos fazendo isso. É uma loucura. Ficou desesperado, porque o menino é competitivo. Ele quer entender quando que ele vai chegar. Então, é um software besta, uma filmagem besta, um experimento besta, mas que associado o real com o virtual é perfeito, porque ele vai entender que só compreendendo qual o amortecimento, qual o fator de amortecimento que ele vai entender, ele está modelando, fazendo modelagem de uma coisa matemática sofisticadíssima. Então, acho que é preciso entender. Se a gente introduz a parte digital, não é entretenimento. Com entretenimento, é outro universo. Então, acho que é isso aí. Acho que agora já posso dar conta aqui. Então, isso em relação a um detalhezinho da sua pergunta. Agora, em relação à pergunta da colega, que eu estou muito ruim, só anotei da Marília, só o nome da Marília, que não era para mim a pergunta. A última colega que fez. Maria Cristina, que é da física. Eu acho que é a carreira do magistério. Existe uma coisa que está sendo tentada há quase dez anos. Eu lembro que logo que entrou o governo Lula, o Ministério da Educação tentou, o negócio deu uma confusão danada, tirou, depois voltou, que é o exame do professor. Quer dizer, a carreira, por si só, ninguém magicamente vai derrubar essa carreira, ela vai estar vinculada ao exame de larga escala, abstruturado, falam no provão do professor, já está prontinho. A parte de pedagogia, não sei se vocês estão sabendo, está prontinha. Já tem banco de item, TRI, está testado, pronto, e não solta. Agora, esse ano, que não ia soltar a mesa, ano de eleição, vai soltar uma bomba dessa. Mas eu digo o seguinte, já está estruturado com comissões, e qual é o problema? O problema é que a carreira vai ter que estar vinculada ao mérito. Não tem como. e essa questão do exame, a ideia desse exame, eu defendo o exame, por mais que me questionem, estou aqui diante da sendo gravada, mas eu defendo o exame, eu acho que é uma maneira, não há como. Esse exame seria compulsório para quem sai da licenciatura, então, ele é um exame que terá que ser feito, quer dizer, ninguém se formaria como professor, a compensação é que o cara que entrasse nessa carreira, ele teria que ser uma carreira, uma boa carreira, e não simplesmente dizer, não, vamos aumentar todo mundo, isso não é viável. E quem está na ativa pode não fazer essa prova, essa aqui é a lógica, pode não fazer essa prova, mas ele continua na sua carreira, quer dizer, quase que dizendo, vamos lá, gente, quer dizer, e quem está lá que quer migrar de carreira, faria essa prova, quer dizer, seria a moeda de troca, é o Enem do professor. A prova do, todo o cargo, todo o cargo público vinculado hoje aos sistemas estaduais, estaria vinculado, seria, em vez de ter o SISU, o SISUTEC, a prova do professor, as vagas seriam por estado, e o professor faria, ou seja, os melhores, eu acho que se a gente não encarar em algum momento, quer dizer, não sei se é o modelo ideal, estou dizendo que é um, mas ele não decola, ele vai que vai e recua. Por quê? Vocês imaginam como que isso, como as questões políticas, os sindicatos, as associações de professores, e como a gente sabe, sabe mesmo, será que todo mundo que hoje está na ativa teria condição de fazer essa prova? Não é? Quer dizer, claro que também tem um modelo, pela experiência do professor, eu contaria pontos também, porque tem que fazer isso, tem que fazer uma compensação pelo estado em que as coisas ficaram na educação, mas eu não vejo saída se a gente não encarar uma questão séria que é da competência, da certificação da competência do professor. Tenho de ter, acho que é isso. Mais alguma questão? Tem. Boa tarde. Eu sou a Ana Isabel, do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga. Eu queria primeiro, nós estamos tentando implantar em Votuporanga uma licenciatura, porque nós temos uma lei que 20% dos nossos cursos tem que ser licenciatura, lei do governo federal. E eu gostaria de saber de vocês sobre a licenciatura em ciências com habilitação. O que vocês acham? Eu vi que um dos professores era também feito licenciatura em ciências com habilitação em matemática. O que vocês acham? Segundo, eu gostaria de fazer um panorama e um pequeno resumo do que a gente viu agora nesse fórum. Primeiro, que eu acho que o que foi apresentado na mesa redonda a primeira, de manhã, eu chamaria aqueles professores de heróis, que são casos de sucesso. E aí veio uma indagação nossa que se a profissão de professor é uma vocação. Porque, em contraposição a esses casos de sucesso, a maioria dos professores é cada um no seu quadrado. Eu vou lá, dou a minha aula e vou embora. Então, que papel é do professor? Do professor vocação ou daquele professor? Será que nós estamos fazendo o nosso papel? Qual é o nosso papel? E aí a gente faz naquele círculo vicioso também, que eu acho que o professor Jonas falou, que é a má qualidade dos cursos de licenciatura. Esses cursos que geralmente, não vamos generalizar, estão nas faculdades particulares, esses profissionais vão dar aula no Estado e aí vão formar alunos também mal qualificados que vão ser os futuros professores. Então, nós estamos num círculo vicioso. em contraposição, nós temos a formação continuada, que esses alunos que estão ali vão tentar fazer formação continuada, que nós vimos na pró-licenciatura que tem 40% de evasão. E o total, 30%, que eu acho que é um número alto. Assim, ao meu ver, do ideal. E os cursos de licenciatura, só na nossa região, já fecharam quatro. e nós fizemos um levantamento para ver que licenciatura nós vamos implantar, a taxa de evasão chega de 50% a 60%. E quase nenhum curso consegue completar as 40 vagas disponibilizadas pelo Instituto Federal, Universidade Gratuita. Instituto Gratuito. Então, eu falo assim, e aí os alunos de licenciatura, os 10 que restam lá, vão para estágio no terceiro ano e ficam desesperados de ver o que vem na escola pública. Bom, o que pensar disso tudo? Que desafio? É o próprio fórum. Onde nós vamos parar? Que esperança nos resta? Boa tarde. Adilson, meu nome. Dentro desses números que foram apresentados, eu tinha um questionamento que se a gente cruzar os números, vamos dizer, entre os valores de vagas abertas para essas opções de educação continuada. E aquilo que falta de professores para as ciências naturais ou as licenciaturas e ciências de forma geral são mais ou menos coincidentes. Quer dizer, aparentemente, há uma demanda por vagas, por habilitações para aquilo que realmente é a falta que nós temos. A questão é, é isso mesmo? Essa oferta atenderia aquilo que a gente precisa? E a outra que vai dentro dessa questão. O profissional, o professor, ele aceita isso? Ele vai vestir a camisa? Ele vai em sala de aula assumir essa condição desse ator principal dentro do processo para poder fazer isso? Porque realmente, como foi falado aqui, os exemplos de manhã são os exemplos de sucesso. Mas a gente sabe que em sala de aula a gente tem exemplos, talvez, bem distintos desses que foram colocados. Mesmo essa questão da própria qualidade do professor que está lá, nesse ciclo vicioso que a gente tem, que está difícil de quebrar. Porque realmente o professor está sendo colocado até como um subemprego, muitos exemplos que foram colocados aqui, é o segundo emprego da pessoa, ou mesmo como o professor atua em duas, três, quatro, às vezes eu conheço colegas que dão aula já em sete ou oito escolas, quer dizer, perde mais tempo dentro do transporte do que fazendo isso. Então seria dentro desse contexto. A questão da licenciatura, da evasão, eu vou falar um pouquinho, mas até voltar aqui na questão do professor Jonas, que falou da ciência, a questão da tecnologia também, e rápido eu volto com você. nos cursos na modalidade de educação à distância, o que a gente tem percebido é que parte da evasão, aqueles números que a gente apresentou, eles, a grande dificuldade realmente é no primeiro ano, e eu vou ser sincero para vocês, é trabalhar na plataforma virtual de aprendizagem. Realmente, tem sido esse um dos fatores nas nossas análises que causadores também da evasão. o aluno acaba desistindo até por conta de dominar a tecnologia. Eu penso que os cursos de formação, as licenciaturas dentro da universidade, eu acho que uma vivência maior nos laboratórios, talvez procurar utilizar aqueles 20% permitido pela legislação em relação a trabalhar uma tecnologia diferenciada de formação e comunicação, as TICs, eu acho que os projetos pedagógicos precisam realmente de um avanço nas questões da inserção da tecnologia. O aluno hoje domina muito bem a questão dos instrumentos, dos iPhone, iPad, enfim, vários instrumentos dessa natureza, mas, do ponto de vista, vamos considerar dos jogos, enfim, a questão do entretenimento, eu acho que talvez conciliar essas questões, essa questão, acho que a professora colocou bem, com a descoberta, descoberta de algo que seja científico, propedeutico, eu acho que é importante esse tipo de movimentação, mudança. Alguns anos atrás, no ensino de matemática, utilizava-se o xadrez, acho que, não sei se você se recorda, xadrez na escola, enfim, vários tipos de jogos para promover a questão da prospecção da matemática no aluno. Então, algumas dessas metodologias, elas precisam, talvez, ser um pouco mais inovadoras nesse sentido. Aí, realmente, passa pelo campo da formação. Nós estamos na luta, lá, na questão da educação à distância, de melhorar os indicadores da formação da licenciatura, ao passo que a gente entende também que a dificuldade do domínio da tecnologia à distância. Por exemplo, vamos pensar 5.567 municípios e o grau de dificuldade de algumas regiões até do próprio acesso, na banda larga, nos polos, enfim, tem vários tipos de dificuldade também, são de infraestrutura. E aí, apontando, a questão do professor é, realmente, a valorização da carreira. e eu vejo, assim, com muita tranquilidade em dizer que é, realmente, a questão salarial. O professor não precisar de ter 5, 6 ou 10 empregos para poder sobreviver. Então, acho que precisa de um, definir, essa questão salarial, ela precisa ser definida. Não sei em que momento, em que governo isso vai acontecer, mas precisa acontecer. E, algum dia, acho que os estados precisam vincular a arrecadação, ou a questão da educação. Eu vou até contar uma história rápida aqui para vocês que tem a ver com essas dificuldades também, não diretamente, mas próximo ao que a gente está discutindo hoje aqui. Certa vez, eu fui dar uma aula num curso do interior para alguns contadores. Me desculpe aqui, quem são os contadores aqui, se tiver algum presente, mas, em relação aos recursos públicos que são direcionados à educação, saúde e infraestrutura, que são recursos constitucionais que você não pode alterar o desígnio dos recursos. Eu pedi para que 36 especialistas de prefeitura, de contabilidade, fizessem uma proposta orçamentária sobre isso. Todos eles tiraram recursos dessas fontes para pagar salário. Eu dei uma nota baixa e entreguei os trabalhos ao coordenador do curso. Disse ele que eu não poderia aprovar esses contadores, porque eles fizeram algo errado que ia tirar recursos dessas áreas para outras áreas. O que eles me disseram é que, se não fizesse isso, eles não recebiam o salário deles. Então, essa questão do recurso público para atendimento de áreas como saúde e educação, em muitos casos, a questão da gestão é o caso do problema. Então, veja a situação. Eu falei, como é que vocês fecham a prestação de contas depois? Ele falou, não, a gente arranja notas. A gente consegue algumas notas. Aonde? Nas empresas, no comércio. Então, precisa de muita seriedade em relação aos recursos da educação, da saúde e a condução, principalmente nos programas de formação de professores, que são programas importantes. Por isso que eu digo, precisa pensar melhor na questão salarial do professor no município, no estado e também na federação. Então, a questão da, coloquei rápido, a questão da tecnologia. E o professor, acho que o professor Adilson, em relação aos números, não é, professor? A questão dos números atender a oferta, não, a gente vai levar algum tempo, professor. O esforço ali é grande, seja em cursos presenciais ou à distância, na formação docente, nós levamos três, quatro anos para alcançar essas defasagens. estamos tentando na CAPES pela metodologia à distância para atingir um pouco mais dos números, mas eles ainda são números que vão e vêm, às vezes você consegue formar um pouco mais em alguma região, em outra não, e tem também o controle das desistências que são muito grandes nesse processo. Ocorrem desistências, até por conta das dificuldades do primeiro ano do curso, enfim, tem uma série de problemas que se entrelaçam e que também dificultam. Não sei, acho que mais. Bem, acho que a Isabel, eu vou dizer o seguinte, primeiro, evasão é alta em qualquer lugar. Aqui dentro da Unicamp, os cursos de licenciatura têm 55%, 60% de evasão. evasão aqui ocorre em todos os semestres, não ocorre só no primeiro ano. O que eu acho, se eu tivesse que pensar num curso de licenciaturas hoje, eu faria um curso com a seguinte estrutura, eu começo com dois anos iniciais de um curso, que seria um curso sequencial, com formação geral e formação básica. O que eu chamo de formação geral e formação básica? Formação um pouco mais em humanidades, um pouco mais de cultura geral e uma formação mínima em matemática, em português e nas ciências. E depois, e nisso com mais vagas, porque você vai perder gente nesse processo. E aí, depois você faz mais dois anos para finalizar em algumas das licenciaturas que você tiver corpo docente para trabalhar. Ou seja, pode ser física, química, matemática, depende do que você tenha de pessoal para operar nisso. E acho assim, acho que é fundamental você começar a pensar em formações mais gerais, principalmente no início, porque é óbvio que a formação do professor vai ter que ser uma formação continuada, independente de qualquer coisa. Ele vai precisar continuar sendo formado. Bom, eu encerro essa mesa, a gente tem um pequeno cafezinho e aí depois a gente retorna daqui uns dez minutos para encerrar para a mesa final. Muito obrigada. Aplausos. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.